O auditório da Casa de Retiros São José, em BH, foi o local escolhido para o encontro de lideranças das pastorais do Leste 2. Atrás do Suum, este é o segundo maior regional da CNBB. A Assembleia teve início no dia 13 e terminou hoje, feriado de Proclamação da República. Ela é realizada duas vezes por ano, em junho e novembro. Palestras e reuniões reservadas discutiram a temática Uma Igreja em Saída frente aos desafios e esperanças do mundo urbano. Entre clero e laicato, aproximadamente 140 pessoas participaram do evento, com uma metodologia em comum, ver, julgar e agir. O Papa Francisco fala de ir às periferias, principalmente periferias existenciais. Eu creio que essa dica, essa motivação do Papa Francisco de Igreja em Saída, nos leva a pensar realmente nas realidades hoje desafiantes da cidade. Principalmente a questão da violência, a questão da diversidade que existe, esse distanciamento entre ricos e pobres, questões sociais bastante gritantes e diversas nas cidades. Então, realmente, isso cobra de nós uma pastoral muito mais corajosa, com muito mais convicção e com muito mais esperança. Dom Luiz Mancília Villela esteve na Assembleia. No último dia 7, o Papa Francisco aceitou o pedido de renúncia do então arcebispo de Vitória no Espírito Santo. Aos 75 anos, ele atinge a idade limite estabelecida pelo Código de Direito Canônico para encerrar as atividades na igreja. Nesses 15 anos, eu tive essa alegria de conviver com os padres, com os leigos, procurando ajudar aquela arquidiocese, ou esta arquidiocese, nos caminhos do Senhor. Para suceder Dom Villela, o Santo Padre nomeou o Bispo da Diocese de Cachoeira de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, Dom Dario Campos. O novo arcebispo de Vitória tem 70 anos de idade e assume em 5 de janeiro do ano que vem. Eu acho que eu dou muito trabalho ao Santo Padre, porque aí ele fica me transferindo para cá e para lá, né? Mas eu vou com o coração aberto, tranquilo, sereno e prestar esse serviço, conviver com os padres, com os diáconos, com os religiosos, com as comunidades eclesiais de base da arquidiocese de Vitória, tentar criar comunidade, abrir espaço para que a gente possa ter um diálogo com a sociedade civil, com o mundo universitário, enfim, a gente está aberto ao diálogo e fazer com que essa igreja em saída que tanto o Papa Francisco nos pede, possa ser uma igreja presente em todos os rincões da arquidiocese de Vitória. De Belo Horizonte e Minas Gerais, Pedro Málaga para a Rede Vida de Televisão. De Belo Horizonte e Minas Gerais